E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que vocês devem estar ligados já do que se trata, que no caso é a respeito daquela passageira que a gente conheceu em um vídeo anterior fazendo o Uber com a Porsche Panameira. Isso mesmo, rapaziada! Com a Porsche Panameira a gente fez um vídeo onde eu fiz a corrida de Uber usando um aplicativo, onde é um Nissan Versa, que é o carro das corridas. Eu, com a Porsche Panameira, tive a brilhante ideia de fazer Uber com esse carro. E eu conheci, mano, uma passageira nesse Uber aí, rapaziada, que foi muito interessante, mano. Vamos dar uma ligadinha aqui, né? Eu sei que assim, eu conheci uma passageira fazendo Uber com a Porsche Panameira e, mano, ela me disse que a gente poderia sair qualquer hora. Ela, tipo, meio que deu a entender que sairia comigo. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou colocar um trecho aqui do vídeo, aonde isso aconteceu, pra que quem esteja um pouco perdido entenda, né, a situação, entenda o caso, se lembre aí. E vocês vão comentar pra mim, no caso, vão me escrever aí, o que vocês acham a respeito disso. Então, o momento em que eu conheci ela e a gente deu um bate-papo, foi esse momento aqui. E tem muito lugar pra sair aqui ou não? Ah, tem. Tem uns barzinhos bem legais, assim. É. Aqui, perto de onde você tava, eu vi que tem uns lanchonetes, né, uns negócios, né? Tem, tem sim. Tem um, inclusive, ali pra baixo, que é muito bom também. Tem uns drinks divinos. Vai direto? Vou. Opa, aí sim. Você bebe? Eu, de vez em quando, assim, sabe? Aham. Eu tenho que ir num negócio desse aí. Tipo, só que eu não conheço quase ninguém aqui. Se quiser me chamar... Se quiser, dá pra gente marcar de ir? O que você acha? É, pode ser. Bora. Só que você é solteira? Sou, sou sim. Solteira? Ah, eu sou também. Eu falava pra você, eu não tenho sorte em encontrar, ó, alguém aqui. A pessoa certa. A pessoa certa? Difícil, viu? Ah, é. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia tá complicado, hein? Mas aqui é um sinal de legal, dá pra você divertir bastante, né? Dá. Tem que chamar pra esses barzinhos, então, ó. Kawane, Kawane, né? Isso. Mas é uma marca assim. Acho que você vai gostar. Pode me chamar. Não digo, não. Não conheço ninguém aqui mesmo. Também tem um cantinho do pastel ali que é muito bom. Pastel? Ah, pastel eu gosto, hein? É bom, né? Aí você tá falando minha língua, hein? É muito bom. Gosta de pastel? Opa! Pastel, coxinha... Por isso que eu tô meio gordinho, na verdade, eu acho, sabe? Se não, eu tava com o corpo já mais em forma. Mas é bom, né? Nesse calor ainda... Pois é. Só um trânsito aqui, né? Aqui é. A gente parando pra todo lado. É complicado. Uma doideira. E você tem quantos anos? Eu tenho 29. 29. E você? Eu tenho 19. 19? Uhum. Nossa, é bem novinha, então... Legal, hein? Você estuda? Eu estudo. É? Você faz o quê? Faço jornalismo. Jornalismo? Uhum. Nossa senhora, vai me entrevistar aqui. Jornalismo é legal, hein? É legal. Tô no meu primeiro ano. Primeiro ano? Isso. Já aprendeu bastante coisa? Ah, a gente tá lá, hein? Ganhando conhecimento. Vai aprendendo, né? Pegando um pouquinho de tudo. Legal, hein? Agora eu quero saber que dia que você vai me chamar pro tal barzinho daqui. Porque eu não conheço ninguém aqui. Você é a primeira pessoa que eu tô conversando assim, mais que dois minutos, eu acho. Três? Três minutos. Bora, mas vamos sim. Ah, hoje? O que você vai fazer hoje? Hoje? Alguma coisa em mente? Ah, hoje eu vou te marcar de jantar com meus pais, sabe? Jantar? Eles vieram pra cá também, né? Uhum. Mas se você quiser, de repente, pegar meu contato, a gente marca outro dia da semana, né? Hum, beleza. Dá pra gente pegar uma sexta. Quer que eu anoto? Se você quiser, eu anoto. Tem pra você. A sexta-feira já tá chegando aí, né? Vou salvar aqui. Dá, gente. Bom. Esse aqui. Vocês viram, né, rapaziada? E eu quero expressar a minha opinião pra vocês a respeito disso aí. Pra isso, eu vou usar a minha XJ6, a braba, né? A raiz, a final. Mano, eu fiquei vários dias sem poder andar de moto por conta da cirurgia que eu fiz do implante capilar. Quem não sabe, eu fiz um implante capilar e ainda tá em fase de recuperação, né? Digamos, né? Tipo, o cabelo vai começar a crescer mais a partir do terceiro mês. Só que essa cirurgia me fez ficar 30 dias sem andar de moto. E mesmo após os 30 dias que eu já podia voltar a andar de moto, na hora que eu fui andar, mano, me incomodou bastante o uso do capacete. E eu acabei andando bem pouco na XJ durante esse ano. Meu Deus, que isso? Tá pega, mano. Tem meio que ter uma moita ali que... Nossa, mano, dá pra assustar alguém com essa moita. O tamanho, mano? Meu Deus, não é pra saber o que tem ali dentro? Eita, pega, mano. É melhor não, vai. Tem um bicho ali no meio. Eu sei que assim, ó. Vamos dar uma ligada. Silenciosa pra caramba. Tomara que o vizinho não brinque comigo, né? Tomara, tomara. Vamos corrando. Eu sei que é assim, rapaziada. Vamos sair aqui pra dar uma volta com a XJ. Pra me contar pra vocês o que eu tenho pra falar, né? Se a gente vai sair ou não. E aí, vocês vão dar a opinião aí nos comentários pra mim, beleza? Ó, a toca tá se esquentando aqui. Vamos que vamos. Enfim, vamos sair daqui agora então. Já deixa o like aí. E vem comigo, rapaziada. Vamos sair de XJ6 agora. Vamos fazer um pouco de barulho, não é verdade? É, rapaziada. Vocês acompanhou aí. Vocês viram, né? O trecho do vídeo em que eu conheci essa passageira. Mano, foi uma honra, viu? Conhecer essa passageira. Porque a mina, além de ser super simpática, ainda é linda, rapaziada. Meu Deus, cara. Só não vão mandar eu namorar, viu, rapaziada? Vocês mandam eu namorar. De tanta forma, vocês querem que eu namore, mano. Cara, eu acho que, tipo assim, dá melhor, tipo, eu intimar ela pra sair, né, mano? Será que eu já intimei a passageira do Uber pra sair? Porque, mano, ela, tipo, se mostrou super disposta a, tipo, a me mostrar a cidade, né? Falei pra ela que eu moro aqui tem pouco tempo. Na verdade, tem pouco tempo. Tem 10 anos, né? 10 anos que eu moro em Londrina. Antes eu morava em um distrito de Londrina, que é, tipo, uma espécie de cidade pequena da cidade grande, né? Que era aí 40 quilômetros daqui. Então, é. É, dentro da cidade de Londrina, que Londrina eu moro faz 9 ou 10 anos. Uma coisa assim. Me mudei em 2011. Então eu não conheço toda a cidade ainda, hein, rapaziada? Né? Tipo, então a gente não conhece toda a cidade ainda. Eu acho que, realmente, dá pra ela acabar me mostrando, hein, mano? E o que vocês acham disso? Vocês acham que eu realmente devo fazer isso, mano? Porque, assim, eu vou contar bem a verdade pra vocês. Eu tô interessado, viu? Tô interessado, rapaziada. Tô interessado. Não peguei o contato dela. Ela me deu um oi depois daquilo, né? Eu falei, ai, meu Deus do céu. Ela me deu um oi. E, cara, tô bem na dúvida, viu, rapaziada? Né? Tipo, do que a gente pode fazer a respeito disso, mano? Tipo, se eu chamo ela pra sair, se eu gravo, né? Vocês acham que eu devo gravar se isso acontecer? Ou eu mantenho, tipo, a tranquilidade e não gravo nada? Pra não acabar com tudo? Porque eu tenho um ticket, né? Um ticket pra gravar? Que eu gosto de gravar tudo na minha vida. Eu nunca vi, mano. Né? Ainda bem que eu tenho noção do que eu gravo. E não gravava até no banheiro. Meu Deus do céu, velho. Eu tenho que parar com isso, rapaziada. Não sei se isso aí me traz tanta sorte, assim, algumas coisas na vida, né, mano? É lógico que, tipo assim, gravar tudo é muito bom. Porque traz uma proximidade muito grande com vocês. E antes disso tudo do YouTube, eu não conhecia esse lado da internet, mano. Tipo, vocês me surpreenderam com isso na internet da minha vida. Vocês não têm noção. Porque, tipo assim, a galera que acompanha, a galera que gosta do canal, a galera que conversa comigo, vocês, mano, são demais, sabe? Tipo, a galera do bem, onde eu sinto a energia boa, mano. A energia boa, a energia da hora. Um negócio, assim, inexplicável, rapaziada. Sério mesmo, mano. Coisa que era muito difícil eu sentir aí, antes de começar a gravar esses vídeos aqui pra vocês. Parece que quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos aqui com essa moto, eu me identifiquei de uma forma tão grande que o bagulho foi doido, mano. Foi doido, 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 doido. E acabei gravando muita coisa onde eu arrumei dor de cabeça por isso, né? Vocês estão ligados. Ai, ai, processo. E um monte de rolo, 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 rolo em cima de rolo, rapaziada. O louco, mano, tem dois caras treinando com o Guifu ali, mano. O louco, ó. É um faixa branca e um faixa marrom. Ué, mas não é faixa preta. Tá, pega, moleque. Vai. Descendente ali do Jack Chan, parceiro. Que esse cara ali tá mandando um jutsu. Não sei se é jutsu. Mas parece ser Kung Fu, mano. Que loucura, mano. Doideira, velho. Eu sei que é assim, rapaziada. Será que dá bom, mano? Será que vai dar bom? Será que ao invés de sair também de Porscheira, a gente vai de moto? A gente... Chevette. O que vocês acham, rapaziada, disso, mano? É, tipo... O que vocês acham que seria da hora, assim? Ou eu nem filmar nada? Comenta aí pra mim, mano. Comenta aí pra mim. Porque... Eu tô curioso, né? Tô curioso pra saber o que vocês acham. Tô muito curioso, rapaziada. Então, vocês comentem aí. Que eu vou tá lendo aí o comentário aí de todo mundo, beleza? Agora, mano. Rolêzão de XJ brabo aqui. Cara, tinha me esquecido de como essa moto berrava, mano. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá gravando, tá gravando. Aqui berra, hein, papai. Cê é doido. Ai, ai, ai. Top demais, top demais. Bom, voltei pra casa. Guardei a moto já no lugar dela. E vou ler o comentário de vocês. E vou continuar conversando aqui, né? Pra não perder o fio da meada, né, rapaziada? Tipo, a gente não pode cortar o contato. Então, mano. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso. E já deixa seu like aí também, que ajuda a gente bastante. Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. De bem, é nóis, valeu e fui. Tchau, tchau.